Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde para vocês, eu espero que todos me desculpem, estejam na paz, estejam bem, estejam vivenciando da melhor forma possível esse momento que a gente está vivendo e as atribulações que eles nos trazem ou que ele nos traz, principalmente o que diz respeito à educação, ao ensino. Pois bem, esse ou essa aula, ela vai falar um pouquinho sobre o exercício que vai vir junto com essa aula que a gente fez ou que a gente acabou de fazer ou acabou de assistir, dependendo do momento em que você assistir essa aula esse exercício, ele vai abarcar, ele vai envolver um pouco do que a gente viu na aula anterior e na aula número 3, ou na aula anterior, na anterior, vocês me desculpem falar dessa forma. Pois bem, o objetivo aqui hoje, então, ou nessa atividade, é falar um pouquinho e com detalhe sobre o exercício em si, para ajudar vocês na resolução desse exercício. Pois bem, atividade de qualidade, questão número 1, o que é qualidade total, o programa de qualidade total, o que é esse programa? Número 2, se a empresa não produz com qualidade, quais são as possíveis consequências para ela? Então, você tem uma empresa, um supermercado, eu tenho uma prestadora de serviço, uma outra pessoa que, porventura surge aí na cabeça de vocês, tem uma fábrica. Três tipos de empresas diferentes. Nós trabalhamos todos os dias, só que nós não temos, nos nossos processos, nas nossas atividades diárias, qualidade. O que é que isso pode gerar para a minha empresa, que é uma prestadora de serviço, para a empresa de você ou de vocês, que é um supermercado, e para a empresa desse conhecido seu uso? Quais são as consequências que a falta de qualidade dentro dos processos, dentro das atividades da empresa, pode trazer para ela? Questão número 3, desperdício é algo positivo ou negativo? E por que da sua resposta? Bem, a palavra desperdício, ela já nos demonstra que ele em si é algo negativo. Agora, o porquê que é negativo, que é ruim desperdiçar? Questão número 4, o que é o programa 5S, literalmente o tema da nossa aula anterior? Questão número 5, quais as possíveis resistências que podem ocorrer na empresa que deseja implantar o 5S? Resistências, má vontade, falta de ajuda, todos sinônimos para a mesma coisa. Eu sou um gestor, nós formamos uma equipe, desculpe, e essa equipe quer implantar o 5S na empresa, seja no seu supermercado, seja na minha prestadora de serviços, seja numa fábrica. O que pode acontecer dentro da empresa que pode atrapalhar a implantação, a aplicação do 5S? Questão número 6, o programa 5S, ele deve ser aplicado somente na área de produção da empresa. Falamos sobre isso na aula anterior. E a questão número 7, tá gente? Como nós não estamos na sala de aula, nós vamos ter que fazer uma coisa hipotética. Nós vamos, nessa imagem, aplicar o 5S, aplicar os 5 sensos e imaginar o que vai ocorrendo nesse escritório, por exemplo, à medida que os 5S vão sendo aplicados. Certinho? Tá aí a imagem, vocês vão receber esse arquivo. Haverá um outro vídeo, no qual eu vou corrigir, entre aspas, com vocês, essa atividade. Eu espero recebê-la de todos vocês. Fiquem na paz e até a próxima.